Então, a minha linha de segurança são essas aqui. Qual que é a sua? O que é a linha de segurança? Tudo que você estudou no colégio, leu em faculdade, leu em livros de startup, de empreendedorismo, no seu segmento, o que você estudou, você tem uma base de segurança e uma linha de segurança. É a linha na qual você acredita. Eu acredito nisso aqui. E você vai seguindo aquela linha. Então, de vez em quando, é importante a pessoa que acredita nessa linha, inovar, ter uma ruptura de inovação, sair um pouquinho dessa linha, tentar fazer algo novo. Algo que não está escrito, algo que ninguém falou para fazer. Mas é importante ela tentar algo novo. Deu errado, sair da linha. Deu errado, volto para a linha de segurança. Vou inovar de novo, criar uma coisa diferente. Criar uma coisa diferente aqui. Deu errado, não consegui agregar valor, não deu certo. Volto para aquela linha de segurança. Para a ideia, para a interpretação daqueles livros que eu li, do conhecimento que eu tive com a minha experiência até hoje. Então, sempre tentar inovar. Quem sabe você inova e dá certo. Você vira um novo autor de um novo livro, uma nova metodologia. Para você criar mais valor e uma metodologia que dá mais certo do que a metodologia, por exemplo, Lean, que a gente lê hoje nos livros. Então, sempre tenta inovar. E aí, quando você inova e dá certo, você cria uma nova linha de segurança para você e para outras pessoas que vão te seguir também. Então, sempre, quando você for falar algo com alguém, explicar alguma coisa para alguém, sempre fale o caminho certo, baseado no seu pensamento, nos autores que você conhece de livro, no que você estudou. Mas deixe para a pessoa aberta a possibilidade dela inovar, dela criar coisas diferentes, dela criar coisas que ninguém fala que é para criar. Mas deixe aberta essa possibilidade. Não existe certo ou errado. Existe o que é mais convencional e o que é mais aceito naquele momento, baseado em experiências e teorias que a gente passou por elas. Tá bom? Então, esse é o meu recado aí para vocês. Não esqueçam. Linha de segurança com o que você aprendeu e ruptura de inovação de vez em quando. Deu errado, volta para aquela linha de segurança que você conhece. Deu certo, criou uma nova linha para você seguir. Tá bom? Até a próxima!